Bom dia pessoal, estamos nós aqui de novo no rio Jacuí, vamos fazer uma pescaria aqui na barranca que está o esposo juntando uma lenha e aqui ficou nosso fogãozinho. A gente não trouxe muita coisa porque não veio o reboque, vamos arrumar o reboque para vim, furou o pneu, aí não tinha borracharia aberta, já era tarde ontem e aí resolvemos deixar ele, então a gente trouxe bem pouca coisa. Aqui a gente montou para assar uma carninha logo mais à noite e aí vamos depois dedicar o peixe e aqui logo mais a gente vai fazer um carreteiro de calabresa com bacon, vai ficar top, depois a gente mostra o preparo para vocês. E o lugar aqui é bonitinho mesmo, olha, a gente vai fazer isso aqui, olha, ele está indo para fechar mais uma lenha. Tem espaço bastante para colocar barraca, olha, um dia bonito e a entradinha, a gente entrou por aqui, saiu do asfalto e seguimos corteando o mato aqui e uma escadinha. E é aqui desse canto lá, tem uma casa de pescador ali. Certo? E aqui assim a gente vai sair ali no rio. Da outra vez que a gente veio, a gente ficou, que eu postei o vídeo, a gente ficou no outro lado do rio, e daí é tipo um balneário assim. Tem campo, tem banheiro, aí os pescadores lá no rio lá. Todo mundo dedicando a feixe. Geralmente esses de barquinha aí que tem casa aqui, olha só. Então aqui a gente ficou. Agora eu vou voltar para lá, vou arrumar uma vara de peixe e vou vir pescando. Depois eu mostro mais para vocês, local, tudo direitinho. Tá bom pessoal? Agora é isso aí, por enquanto é isso aí. Beleza? E aí pessoal, vou dar uma caminhada aqui para mostrar o lugar para vocês. ali ó, o canto dos pássaros aí. Aí a gente vai até ali, tem uma pontezinha ali ó. Uma pontezinha ali. Vou mostrar para vocês ali, tá? O lugar é esse aí ó. Natureza, tudo de bom. Olha aí ó. Olha o barulhinho dos pássaros, natureza. O tron velho ali continua. Visicando a pesca. O barquinho. Fica as horas de espera aqui. Quem sabe não aparece um peixinho ali. Olha pessoal ó, vou cortadinho aqui o bacon, a calabresa, uma cebolinha, um alho. Botei uma batatinha também aí. Vou fritar na panela agora com um pouquinho de óleo. E na sequência aí vamos mostrar aí o resto do carreteiro, beleza? E aí pessoal ó, dando aqui na panela aí com um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo né. Deixar dar uma fritadinha boa, uma dourada. E depois botar o arroz, uma pitadinha de sal. E ver como é que fica, daí fica bom. Não tem como não ficar bom. Beleza pessoal? Calabresa e charque? Não. Tudo de bom. É bacon? Calabresa e bacon. Calabresa. Também. É bom. Um pouquinho mais eu mostro ele pronto aí. A luz também é... O pauzinho tá pegando, mas tá bom. Um pouquinho eu mostro mais. Aí pessoal ó, já botei o arroz. Vou dar uma fritadinha agora ó. Depois vou botar água daí. Beleza? Depois eu filmo aí na hora que nós estivermos degustando aí, eu e a patroa. Aí pessoal ó, já aprontou o carreteiro. Tá? Agora é só degustá-lo. Um pouquinho mais já mostra aí na... Na hora do rango. Beleza? Mas ele já tá... Ó. Ficou ó... Ficou ó... Sem querer me gabar, mas ficou jóia. Vê? De noite vai rolar um churrasquinho aí. Vou dar uma filmagem aí do churrasco. Filhando o Beto. E aqui vai ser a churrasqueira. Ó de noite ó. A gente tinha comentado em fazer uma pistela na panela, mas... Vê rolar um churrasco mesmo. E aí, o pessoal tá chegando agora. A irmã, o Beto Dalmo. E aí? Nós de novo. Aqui. Aí eu passei reto ali. Pegou agora. Isso aí. Eu tô chegando aí, irmão. Dindo alguma coisa ali, ó. Sentadinho. Um. Está lá. Então lá. Mãe Zentão, ó. Isso aí aí, pessoal? Estou tranquila, senão cai. Tem um bariozinho aí, senhor. Ele vai com o frip de noite. Então quer cortar. Ele vai pro frip de noite. Às vezes? Quase puedan fazer 300... Pode usar a patroa que pegou outro aí. Vamos ver. Pera aí. Pessoal, acho que está aí grandinho. Vamos ver. É grandinho, mãe? É grande. Se tiver, é grande. Olha aí. Olha aí, quer dar um osso no bicho. Tá bom. Outro sentadinho. Olha aí, barrigão. Com o pé aditivo. Olha aí. Esse eu vou dedicar para o meu neto Heitor. Para a minha filhada Nena. Que chama de fisicatura. Beleza. A gente ainda pesca peixe, olha Nena. Olha, Heitor. Valeu. Olha, pessoal. Vai sair um fritinho daqueles peixes lá que a dona Rose pegou aí. Aí vai sair um fritinho, mãe. Vai sair. Para fazer para a irmã, eu gosto mais é de pescar. O peixe. De comer não são muito fosso. É, mas vai sair um fritinho espintadinho, olha. Será que o limãozinho? Salzinho, limão. Já feito o brilho. Depois comeu mais na hora que estiver fritando, tá? Feito. E aí, pessoal, ó. Os peixinhos que eu peguei aí, ó. Tá saindo frito já, ó. Não tem vez que eu vá pescar, que não sai nem que seja um peixinho. Pouca coisa, mas sai. E aí eu faço, ó. Aproveito, não boto fora. E aí o marido tá arrumando ali, ó. A luz pra de noite, ali na bateria do carro. Aqui. Olha, acendeu, ó. Luzinho. A irmã tá arrumando o carro ali, que ela vai... Vai dormir no carro. E aí que eles fugiram de mim. O Biel se enrolou lá com a vara? Não, só ligou. Tá legal. A irmã e seu... O zoporzinho. Aí, Biel. E o peixe? Peixe lá, mas agora consegui jogar linha. Foi lá no meio. Tá aprovada a vara, então, de pesca? Depois dessa tentativa, consegui jogar lá no meio. Aprovada? Aprovada. Não, agora não vem o peixe. Agora só falta vir o peixe. Aí, pessoal, ó. Conforme eu tinha dito aí que de noite ia rolar um... Ia rolar um churrasquinho, tá aí, ó. Uma costelinha, uma linguiçinha campeira, um pãozinho com alho. Pãozinho de alho. Churrito ali, ó. Só na lenha. Ah, churrasquinho aí. E aí, Beto? Aê! Como é que tá aí? Tô tomando uma cervejinha no Copo Stalen. Tô adquirindo a família também. Falta o Diego também entrar. O pessoal tá dizendo que é Nutella. Mentira. Isso aí é progresso. É verdade mesmo. Isso é desenvolvimento. Então... Isso é desenvolvimento. Progresso e desenvolvimento não tem nada a ver com Nutella. Mas tá bom aqui, mas o mosquitão tá pegando. É, bateu os mosquitinhos agora aí. Vamos ver como é que tá os peitos do mosquito aí. Meu Deus! Aqui, ó. As patroas aqui, ó. Aí, não tão reclamando dos mosquitos. Nós também temos o nosso Copo Stalen aqui, ó. Ah, esse aí é Stalen? É. Não, é Stalen. Tem gelo que é uma beleza. Não, isso aí é Nutella. Isso aí, por quê? É o Stalen? É o Copo da Patroa. É bordado? E aí, Leandro? Como é que tá na barranca do Rio Jacuí? É, eu me expressei errado. Não é barranca, né? Esse lado é a prainha. A barranca é do outro lado. Mas tá valendo. Tá bem bom? Melhor ainda que a barranca. É? Óbvio, ó. Tá. A gente expressei mal, mas é melhor que a barranca. É melhor. Ótimo, muito bom. Ó aí, ó. Cervejinha bem gelada. Tá, e no Copo Stalen aqui, ó. No Copo Stalenzinho, ó. Stalen. O progresso chegou aqui no fim do mundo. É pra manter a cerveja gelada? É Copo Stalen. Beleza. Aí, mano. Ó, pessoal. Ó aí, ó. O churrasquito no máximo. A lanterna iluminando o churrasco. E aí, uma lâmpadazinha aqui, ó. Direto da bateria do poçante. Mas pra mosquito aí, ó. O pessoal tá com problema de mosquito? Pera aí, só um pouquinho aqui, ó. No mosquito. Onde é que tem mosquito aí? Onde é que tem mosquito aí? Não tem mais um fogo, né? Ó, onde é que tem mosquito aí? Ó. Ó. Ah, não. Essa eu vou dançar. Tá, pessoal? Então, pessoal. Foi muito bom. Passemos uma noite e um dia bom. Agora a gente tá indo embora. Vamos chegar aqui cedo em casa. Temos a fazer isso. E aí, o lugar nos foi muito útil. Obrigada, Deus, por esse momento maravilhoso. Que a gente sempre possa retornar. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto